Sejam bem-vindos à segunda emissão do CCN Jornal. Fique connosco e acompanhe a atualidade do nosso Conselho. A maioria dos operadores turísticos do Conselho de Pampilhosa da Serra recebeu formação com o intuito de garantir o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal. Trata-se de um certificado que reconhece as empresas do setor do turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral de Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus. Pampilhosa da Serra quer ser destino Clean and Safe. Numa altura em que decorre a segunda fase de desconfinamento e muitos portugueses idealizam as suas férias, os operadores turísticos do Conselho querem cativar e receber visitantes com todas as precauções que o momento exige. Para o efeito, o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal revela-se um aliado fundamental. O que é que o selo abrange? Abrange a questão das pessoas poderem se deslocar aos locais, aos destinos turísticos e aos territórios de forma segura, que podem continuar a fazer férias, que podem continuar a usufruir dos momentos de lazer nas épocas normais. Agora está-se a aproximar a época de verão. É no sentido de passar a mensagem às pessoas que as pessoas podem vir aos destinos com segurança, com tranquilidade, da forma normal como vinham antes. É, por isso, o regresso a uma normalidade segura que se pretende, de modo a que um setor bastante afetado pela crise pandémica possa reerguer-se. As unidades de alojamento em espaço rural podem inclusivamente assumir uma posição de destaque, numa altura em que confiança e segurança prevalecem no momento de escolha do destino de férias. Estes espaços do interior, não tão massificados, mas mais arejados ao nível de natureza, ao nível do contacto com o meio ambiente, e vir normalmente, portanto, as alterações não são significativas, obviamente ter os cuidados de higiene que são pedidos pela Direção-Geral de Saúde. Entre empresas de animação turística e unidades de alojamento, são 14 os operadores do Conselho que, em colaboração com a Câmara Municipal, estão na linha da frente para a obtenção do selo. Tivemos conhecimento do selo e do que estava a acontecer, foi através da Câmara, principalmente, porque se não fosse através da Câmara, iríamos saber mais tarde, com certeza, mas em primeiro lugar só vemos sempre através da Câmara Municipal. Ainda que as alterações de fundo não sejam significativas, é importante conseguir apurar a percepção dos visitantes, para que tenham a certeza de que estão no sítio certo, na altura certa. Acho que é bastante importante, nem que seja dar uma nova esperança ou confiança ao cliente e a quem nos visita, porque se não tivéssemos esse selo, ia ser mais difícil, havia mais desconfiança, se calhar. Estamos na presença de um problema que é de todos, mas bem mais fácil de suportar com bom tempo, em segurança e em locais encantadores. Também os turistas podem fazer parte da solução. Não depende só dos operadores, obviamente também os operadores têm que ser aqui enquadrados como mensageiros de boas práticas, mas lá está, não é só da parte dos agentes locais, portanto as pessoas também têm que se salvaguardar. Precaução e confiança parecem ser os ingredientes-chave para umas férias com cheiro a Portugal e sabor a segurança. Ainda no turismo, a Associação Bandeira Azul da Europa anunciou que todas as praias fluviais certificadas do Conselho merecem novamente a distinção bandeira azul na época balnear que se avizinha. Nesta fase, o desafio está em controlar a fluência às praias, aplicando todas as normas previstas no mais recente decreto-lei que regula a sua utilização. O município juntou-se a esta discussão em reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente e apresentou possíveis soluções para o problema. Nova época balnear, novos desafios e um azul que volta a predominar. As quatro praias fluviais certificadas do Conselho mantiveram a distinção que atesta a excelente qualidade da água, mas a realidade é diferente e exige reflexão. Em reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, Jorge Custódio, vice-presidente da Câmara Municipal, destacou os problemas acrescidos à fiscalização e segurança dos espaços que os nadadores salvadores poderão não conseguir acautelar. Para o Autarca, é essencial o apoio por parte do CEPNA e dos vários comandos da GNR locais, especialmente nos picos da fluência. O mapeamento através de painéis tecnológicos e informativos pode ser uma mais-valia no controlo da fluência às praias, cenário que a Câmara Municipal já se encontra a analisar. Desta forma, será possível explicar todas as regras que os banhistas devem adotar e, em simultâneo, colocar a sinalização consoante o nível de utilização da praia. Para além do distanciamento e das regras de higienização previstos no Decreto-Lei, também o bom senso e o civismo não devem ficar de fora desta equação. Serão mesmo tão ou mais importantes para que esta época balnear decorra sem sobressaltos. Na passada sexta-feira, dia 22 de maio, decorreu nova sessão ordinária da Assembleia Municipal. Foram ratificadas medidas adicionais de apoio à população e empresas, como forma de atenuar as consequências da pandemia no Conselho. Desde que se fizeram sentir os primeiros efeitos da Covid-19 no país, a autarquia já implementou um conjunto de 21 medidas de apoio à população e às empresas. Medidas essas, elencadas na Assembleia Municipal por José Brito, presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, como é o caso da disponibilização de alojamento gratuito para profissionais de saúde e funcionários das IPSS que estão na linha da frente de combate à pandemia. Esta questão, este foi também um edifício importantíssimo nesta altura, a residência de estudantes, porque permitiu-nos ceder aos técnicos da saúde, todos e pessoal auxiliar, tal como todos os profissionais das instituições que dormissem na residência de estudantes de forma a que pudessem ficar aqui e não ter que ir para casa, sabe-se lá em que condições, tendo em conta, digamos que, o risco maior que corriam no desempenho da sua atividade. Foram também apresentadas todas as atividades dinamizadas pela autarquia ao longo do último trimestre nas mais variadas áreas. A prestação de contas e relatórios de gestão do ano 2019 mereceu aprovação por unanimidade com um valor de receita e despesa fixado nos 11.205.776 euros. Foram ainda ratificadas medidas de apoio a empresas e comerciantes, das quais se destacam as seguintes. Isenção do pagamento de rendas de sessão de exploração durante os meses de maio, junho e julho nos edifícios de propriedade da Câmara. Isenção do pagamento das taxas de utilização do espaço público até 31 de dezembro para as planadas de estabelecimentos em toda a área do Conselho. Isenção do pagamento de todas as taxas municipais previstas no licenciamento zero aos comerciantes e prestadores de serviços de Pampilhosa da Serra até 31 de dezembro. Para além destes apoios, foram também ratificadas duas medidas de auxílio aos consumidores pampilhosenses, ambas suportadas pela autarquia e que já estão em vigor. Redução das faturas da água nos meses de fevereiro, março e abril em articulação com a APIN através da aplicação do tarifário social a todos os consumidores domésticos e da aplicação de um desconto de 80% no valor total da fatura aos consumidores não domésticos. Todas as câmaras municipais decidiram que todos os clientes teriam nos meses, essa foi a primeira decisão, nos meses de março, abril e maio, teriam todos a tarifa social. Independentemente da sua condição, teriam todos a tarifa social, precisamente para compensar todas as pessoas neste período, uns mais outros meses, mas todos são a passar por dificuldades também económicas, e, portanto, nestes três meses haveria redução de todos para a tarifa social e todos os da comércio e indústria teriam uma redução em cerca de 80%. E foi isso que a Câmara Municipal decidiu. Também foi recentemente introduzido um novo mecanismo de apoio e defesa aos consumidores denominado Cláusula Travão, conforme teve a oportunidade de explicar Jorge Retódio na Assembleia Municipal. A Câmara Municipal decidiu acionar uma questão que é Cláusula Travão. O que é que é esta Cláusula Travão? É que, para todos estes tarifários, e, portanto, abrangemos para todas as pessoas que têm saneamento, a Câmara subsidia em 2 euros a tarifa fixa do saneamento. Como sabem, era uma das tarifas mais caras que vinha na fatura. Recentemente foi concluída a empreitada de substituição do gradeamento da ponte que liga a aldeia de Porto de Vacas a Janeiro de Cima. E ainda, a requalificação de um parque infantil em Dornelas do Zezer. Estão também em fase de execução três obras que visam a segurança, bem-estar e melhoria da qualidade de vida da comunidade. Em meados de dezembro, as depressões Elsa e Fabian provocaram estragos um pouco por todo o país, deixando também a sua marca na aldeia de Porto de Vacas. O gradeamento da ponte que liga a localidade a Janeiro de Cima foi danificado pela força das águas do rio Zezer, tendo sido agora concluída a sua substituição através de uma intervenção que custou cerca de 24 mil euros. Também se procedeu à reparação dos linteis de betão de limitadores do tabuleiro e de anomalias no pavimento. Em Dornelas do Zezer, foi concluída a requalificação de alguns equipamentos do Parque Infantil da Escola, tendo também sido substituído o pavimento do parque, de modo a devolver todas as condições de segurança e conforto exigidas. A obra ascendeu a um montante a rondar os 11 mil e 500 euros. Na Escola Sede Pampilhosa da Serra, está a ser ultimado o trabalho de construção do novo edifício destinado ao pré-escolar e primeiro ciclo. A intervenção contempla duas salas para o pré-escolar e quatro para o primeiro ciclo, assim como a melhoria das acessibilidades e de qualificação do campo de jogos e do parque infantil. Com o aproximar da abertura da época balnear, estão a decorrer os trabalhos de substituição do DEC da margem direita da Praia Fluvial de Pampilhosa da Serra. A intervenção visa garantir a segurança dos utilizadores e está a ser feita sob fortes preocupações ambientais, uma vez que o novo passadiço é composto por plástico reciclado. Decorrem ainda a bom ritmo os trabalhos de pavimentação da estrada que liga Val de Radeira aos ribeiros. A obra, executada por administração direta, surge da necessidade de estabelecer uma ligação de acesso por Alcatrão entre o Val de Radeira e a sua sede freguesia, Cabril. Mesmo em período de confinamento, a autarquia não quis perder o vínculo de proximidade com as crianças do pré-escolar que frequentam as atividades de animação e apoio à família. Para o efeito, foram disponibilizados via digital diversos conteúdos de entretenimento. Para ultrapassar a barreira do distanciamento, as equipas de animação e educação da Ludoteca Pampilho e da Biblioteca Municipal recorreram aos meios digitais para continuar a divertir as crianças e com isso encontrar soluções para a ocupação do tempo livre em casa. Através da Biblioteca e da Ludoteca foram criados e disponibilizados vários vídeos com histórias, com motivações, atividades, desafios para estarmos próximos das nossas crianças e não perdermos o contato. Mas, sobretudo, não perdemos aquilo que achamos que é fundamental nesta fase, que é não perder a relação que estas crianças tinham com os técnicos que as acompanhavam nas diversas atividades. O distanciamento foi assim superado pela criatividade e empenho dos técnicos a que crianças e famílias têm respondido de forma muito positiva. O feedback que temos recebido é muito positivo. quer por mensagens, quer por partilha das próprias crianças daquilo que têm feito e da relação que eles próprios têm criado através destes sistemas informáticos. Eles são desafiados todas as semanas por vários técnicos e temos esse feedback de como é que estamos a chegar até eles e aquilo que está a acontecer na casa deles diariamente. Do confinamento nasceu a oportunidade. Com o encerramento forçado das infraestruturas municipais desportivas, o município recorreu à sua página na rede social Facebook para, através de aulas ao vivo, incentivar a prática do exercício físico em casa. Duas vezes por semana, o município convida a comunidade a acompanhar em direto, via Facebook, as aulas de Zumba e de treino funcional, idealizadas pelos técnicos de desporto da autarquia. No seguimento do encerramento das infraestruturas municipais, o município sentiu a necessidade de criar alternativas para a sua comunidade no âmbito das atividades desportivas e aquilo que nós elaborámos foi ter aulas em direto virtuais. Potenciar o bem-estar físico e anímico é o principal objetivo desta iniciativa, que já conseguiu contagiar a população. A reação da comunidade é a melhor. Há muitas pessoas a seguir as aulas em direto e depois também tem a alternativa de realizar as aulas depois porque elas ficam gravadas. Há entrada para a terceira fase de desconfinamento e se as normas da Direção-Geral da Saúde assim permitirem, a partir do próximo mês o município pretende implementar aulas presenciais ao ar livre, respeitando as regras de distanciamento e de higienização dos materiais e dos espaços. E agora a meteorologia. Espera-se um sábado ainda com temperaturas muito quentes, mas nos dias seguintes prevê-se uma descida da temperatura. No domingo há a possibilidade de queda de água sérios e o mesmo deverá acontecer durante quase toda a semana. De segunda a sexta as temperaturas máximas vão oscilar entre os 21 e os 26 graus e as mínimas entre os 14 e os 17. Destaque ainda para a possibilidade de ocorrência de trevoada, especialmente na quinta-feira. Foi mais uma edição do CCN Jornal. Obrigado por nos terem acompanhado. Apesar do sol parecer entrar em confinamento, esperamos que os próximos dias continuem a sorrir-lhe. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira aqui no CCN Jornal. A atualidade e a alma do nosso concelho sempre consigo. Apesar do nosso concelho e o nosso concelho Apesar do nosso concelho não se tornará-lhe. Apesar do nosso concelho